Fala galera, boa tarde, somos da Upmoto, hoje trazendo esse intercomunicador da Interfone, o Shape Duplo Hoje esse intercomunicador saindo bastante, um intercomunicador completo, eles vêm com todos os acessórios, microfone Vêm os dois aqui, um intercomunicador sofisticado, bonito, fácil de instalação também Vêm com todas as peças, tudo certinho, é um intercomunicador bom, se destaca pelo áudio dele e a bateria também, dura mais de 12 horas